Música O mercado da beleza é uma boa alternativa para quem busca oportunidade de trabalho. O número de salões de beleza não para de crescer. Por outro lado, os profissionais também precisam buscar capacitação para não perder o espaço. Demanda não falta e mão de obra qualificada também não. Para realçar a beleza, há sempre clientela garantida. Cuidar da aparência é algo que faz cada vez mais parte da rotina, tanto de mulheres quanto de homens. Tanto que esse é um ramo que se mantém firme no mercado, mesmo em períodos de crise. Aqui no Senac, por exemplo, os cursos na área de beleza são sempre os mais procurados. Com duração de até seis meses, os cursos promovidos pelo Senac formam geralmente duas turmas com até 20 alunos por ano em Cruzeiro do Sul. Além de gerar renda imediata, todo mundo quer se embelezar. Quem não quer ficar bonito, né? Um dos cursandos da turma atual veio do município de Sena Madureira para se qualificar em Cruzeiro do Sul. Além do curso de maquiagem, realiza outros na área da beleza. Seu sonho? Retornar para sua terra como profissional de sucesso. Eu pretendo voltar para Sena, abrir o meu próprio negócio e continuar com a carreira de cabeleleiro. Ter mais sucesso ainda. Esta cursanda, por exemplo, estava fora do mercado de trabalho há alguns anos. A partir do curso, comemora seu retorno com a obtenção de bons lucros. Tem dois meses que eu estou fazendo o curso e já estou atendendo, já estou tendo uma remuneração. E isso me deixa muito feliz, isso. Uma das áreas que vem se destacando em Cruzeiro do Sul, no ramo da estética, é o trabalho de micropigmentação de sobrancelhas. A novidade atrai grande clientela, mesmo em períodos de finanças apertadas. As mulheres estão enlouquecidas com esse porquê. Há um tempo atrás, na verdade, esse estilo de sobrancelhas que tem hoje, ele é bem recente. As pessoas conheciam a maquiagem definitiva, que era aquilo que parecia uma tatuagem, que era bem feio, bem grotesco. E hoje não, hoje a gente tem a micropigmentação fio a fio. Então, procurei essas especializações, trouxe para cá e as mulheres estão procurando muito, porque é praticidade. Master em micropigmentação, formada em estética e paramédica, Aline Machado é natural do longínquo município de Marechal Taumaturgo, no Vale do Juruá. E em menos de um ano de atuação, já está entre as melhores micropigmentadoras do país, fazendo parte da equipe de artistas da grande potência de micropigmentação do Brasil, empresa Alain Spadoni. A especialista em sobrancelhas atende clientela, inclusive, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. É muito interessante, porque as cariocas têm um gosto bem diferente das acrianas, por exemplo, é um outro estilo de sobrancelhas, mas está sendo muito bacana essa experiência, muito crescimento. O processo chama a atenção pela precisão do resultado de efeito fio a fio, naturalizando a estética facial. É um desenho que a gente vai fazer na pele, né? Não é igual para todo mundo, eu vou ter que levar em consideração o rosto da cliente e o gosto da cliente. E agora, quem vai passar por esse processo de micropigmentação na sobrancelha sou eu, que aqui estou com a minha, desenhada a lápis e também a sombra, mas que a partir desse momento a gente vai iniciar esse procedimento com a Master em Micropigmentação aqui em Cruzeiro do Sul, Aline Machado. E depois de quase quatro horas, vem o resultado. Bom, Luciana, já finalizei aqui, só limpando um pouquinho aqui para você ver. Agora é a minha vez de te entrevistar, quero que você conte para o pessoal de casa como foi a sensação, a experiência, se você sentiu dor, o que é que você sentiu. Gente, na verdade é muito tranquilo, o procedimento, no máximo que a gente sente, é como se estivesse arranhando um pouquinho a pele, um formigamento no processo, mas é muito tranquilo. No Acre, de acordo com dados informacionais da Fecomércio, somando os números dos últimos quatro anos, quase seis mil pessoas realizaram cursos no segmento da beleza e de técnico em estética. A maioria se mantém no mercado de trabalho. Desses, quase mil e quinhentos são do município de Cruzeiro do Sul. E aí Legenda Adriana Zanotto